Quando vocês apresentaram esse documento, eles não deram nenhuma resposta, eles nem falaram, ah, realmente isso está errado, nada? É, você diz o TSE? É. O processo aconteceu assim, quer dizer, a gente tem, nesse momento, não estou nem falando com o TSE, nós estamos fazendo um trabalho técnico, dentro da regra lá, da resolução, entrega para o partido, falou, olha, tem esse problema aqui, tem outros que eu vou comentar, mas tem esse problema aqui. Aí disse, como é que é isso? Disse, olha, está aparecendo um número aqui, que esse número é inválido, ele não podia aparecer aqui. Ah, e apareceu nessa urna? Eu falei, não, apareceu em todas. Como assim? Pois é. Rapaz, mas isso é um problemão. Eu falei, parece que sim. Como é que faz? Ele disse, ah, tem lá a resolução, você vai lá e diz para os caras, olha, achei esse negócio aqui, vamos fazer uma verificação? Está previsto, não tem, ninguém está atacando a democracia. É o que está escrito na democracia, é o processo democrático. É o que está escrito na resolução do TSE, é o que está escrito no glossário, onde eles dizem que é para usar aquele arquivo, e é o que está escrito na especificação técnica. Vocês estão jogando nas regras, 100%. Claro, 100%. E ninguém inventou isso semana passada, nós estamos fazendo esse trabalho desde julho, isso aqui é a quinta, sexta etapa. E as regras, quem escreveu foi o próprio TSE. É evidente, a gente está seguindo as regras que o TSE definiu, não podia ser de outra maneira. Pode crer. Então, assim, ninguém está atacando ninguém. Como foi essa conversa, quando vocês apresentaram esse erro gigante? Porque deve ter sido assim, esse é um erro, eu imagino quando vocês estavam descobrindo. Nós levamos um susto, nós levamos um susto. Aí, quando a gente descobriu esse erro, aí aconteceu um fenômeno inesperado, que foi assim. A gente estava lá fazendo o nosso trabalho, era um feriado, e aí o pessoal do partido estava viajando, era um feriado, 15 de dezembro tinha, o pessoal emendou a segunda-feira e tal. De repente, a gente está lá escrevendo com alguns colegas, e eu não sei como aconteceu, mas às vezes tem várias pessoas trabalhando, de repente um dia aparece no jornal. Aí alguém liga, rapaz, você publicou seu oratório? Eu falei, não, esse troço é confidencial, mas está aqui no jornal. Ah, é um bazaro. Bazaro, é. Aí o jornalista começa a ligar, eu olhei, fiquei nervoso, falei, rapaz, que coisa! Isso é problema. Aí eu logo escrevi uma notinha e falei, olha, nós estamos no meio de um trabalho, ninguém publicou nada. Isso documento é obsoleto, a gente está em construção, não está assinado, a gente ainda está trabalhando, esse é um processo em construção. Nós começamos em julho e vamos terminar em dezembro. Quando surgir um relatório final, quem divulga isso é o partido. A gente, por contrato, nem pode divulgar, tudo que a gente faz é confidencial. O partido é que passa para o TSE, nosso trabalho é exclusivamente técnico. Bom, aí deu aquela confusão, mas quando deu a confusão, a turma do PL já liga, pô, você tem que vir no escritório amanhã, que era quarta-feira. Eu fui lá no escritório, expliquei o que era. Bom, tudo bem, deixa aqui que a gente vai estudar. Aí passou sexta, era quarta, quinta, sexta. Aí na sexta, no final do dia, falou, olha, vamos ter que fazer uma reunião amanhã, sábado de manhã, porque esse troço é muito grave. Tá bom. Aí fizeram uma reunião, aí trouxeram lá o advogado deles lá, que cuida desse assunto, e ele começou a fazer perguntas, mas o que é isso, o que é esse problema, o que acontece? Aí a gente explicou e falou, olha, isso aqui é um troço que está previsto, administrativo, quando a gente acha problema. Mas isso é fraude de jeito nenhum, não estou falando nada disso. Estou dizendo que existe uma coisa que a gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Não quer dizer nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Quer dizer assim, olha, tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Mas é um mega desacordo, né? Mas tem outros. Sim, esse é um. Vou falar de mais três. Legal. Aí como é que faz? Eu disse, olha, está escrito aqui que depois da eleição você pode pedir uma verificação extraordinária. Aí o cara olhou e falou, não, faz sentido. Então não é nenhum processo judicial. É um processo administrativo. Mas eu não sei fazer isso. Isso aí é a área de vocês aí. Não, tudo bem. Aí fizeram lá o pedido administrativo, anexo o nosso relatório. E aí veio a primeira resposta. Por que vocês só pediram o segundo turno? Nós não pedimos nada. Nós fizemos um trabalho técnico. Não, o advogado pediu. Bom, então fala aí com o advogado. Pô, mas é só o primeiro, o segundo turno? Eu falei, não, claro que não. A urna começa a funcionar lá em setembro. Passa no primeiro turno, faz o que tem que fazer. Passa no segundo turno. Depois o advogado explicou por que ele pediu só o segundo turno. E era uma razão logística, operacional, que é assim. Diz que quando você faz um pedido desse na Justiça Eleitoral, um partido faz, eu não sabia. Eu vi depois quando ele fez a coletiva. Ele disse, olha, a gente tem que notificar todas as pessoas que podem ser influenciadas por esse nosso pedido. Nós só pedimos o segundo turno. Por quê? Porque aí eu falo com o candidato, com outro candidato, os partidos aí que são... Mas burocraticamente fácil de resolver o processo. É, se ele for fazer, ele explicou para mim assim, se eu for fazer no primeiro turno, são 30 mil candidatos. Não vou conseguir avançar nunca. O TSE pode tomar uma decisão. E aí a decisão, claro, do tribunal, ele informa para todo mundo. Mas quem está pedindo, tem lá uma obrigação, acho que é da parte operacional, que você tem que avisar todo mundo. É impossível. Então a gente pede só isso aqui porque a gente consegue avisar. Mas isso é definitivo? Não, isso aqui é só uma forma de entrar. Só para iniciar o processo. É só para iniciar. Aí o TSE respondeu dizendo, não, mas tem que falar do primeiro turno. Aí eles ligaram para a gente, tudo bem, a gente faz um adendo e explica que já está incluso o primeiro turno. É uma constância que aconteceu no segundo e no primeiro turno. Você já apontou o primeiro turno. Sim, o log é o mesmo. Quer dizer, às vezes a urna de uma sessão é usada em uma sessão no primeiro turno, às vezes ela é usada em outra sessão no segundo turno. São poucas, mas acontece. Ou quebra, enfim. O processo é complexo. Claro, 500 mil urnas, né? E é bem feitido. No Brasil inteiro. Nós fazemos eleição, funciona. Sim, sim. Funciona. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é apenas uma oportunidade de avaliar e de sugerir melhorias. É só isso. Eu gosto do sistema, acho que a gente tem um bom sistema. Como qualquer tecnologia, dá para melhorar. Claro, claro. Você não compra um telefone novo porque ele é mais bacana? Sim, sim. É igual, mesma coisa. Aí veio aquela resposta difícil, mas aí na segunda vez veio uma resposta técnica, onde eles então pegaram os nossos relatórios e dizem, não concordo com isso, isso que você valorou está errado, não concordo com aquilo. Tá bom. Aí eles têm a opinião deles, a gente tem a nossa. É comum, você não senta no boteco, cada um pensa uma coisa. Claro, claro. Os caras acham dele. Então, aí o partido diz, bom, eles mandaram uma resposta dizendo que vocês só falaram bobagem. Falei, a gente não falou bobagem, a gente é do ramo. Então, vocês vão ter que responder de novo. Tá bom. Então, hoje a gente entregou o relatório com a nossa posição de todos os itens. Mas agora, você tem de um lado pessoas que naturalmente vão defender a sua posição técnica, justo. Do nosso lado, nós estamos fazendo o nosso trabalho de auditoria isento. Podemos pensar diferente? É normal. Mas qual é o argumento que eles dão para explicar que todas as urnas antigas têm o mesmo RG? Um argumento que eu posso falar, porque eles publicaram o relatório, senão não poderia falar. Mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Porque vocês estão dizendo que não dá para associar. Eu disse, olha, talvez a gente tenha sido mal compreendido. Nós até concordamos com vocês que, de fato, o código de carga pode vincular aquele arquivo log àquela urna física. Então, como dizia, dá para associar o log ou o arquivo. Ou seja, ele diz assim, poxa, mas vocês disseram que não dá para associar. Eu disse, não, não foi bem isso que a gente disse. Mas que bom que você está dizendo que o código de carga vincula diretamente aquele arquivo de log com aquela urna física. Então, essa dúvida não existe. Nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. É, que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só? Não, eles não explicaram. Eles disseram, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Vocês disseram que é um problema. E agora estão dizendo que não é, né? É, enfim, é natural. Sim, sim. Vamos lá, é natural. É político, né? Natural não é. Se a gente estivesse num país sério, seria uma puta crise essa que a gente estaria... O que eu digo é o seguinte. O que é que no mundo... Eu vou fazer uma brincadeira que eu sempre falo. Com os meus filhos. Aprendi com a minha tia, né? Ser humano é composto 99% de emoção. Zero de razão. Agora 1% de características desconhecidas que tornam o ser humano muito complexo. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. Como não aconteceu, e é normal que pessoas pensem diferente, quando você faz auditoria e você tem uma visão diferente. Então, aqueles técnicos pensam de uma maneira e quem está auditando pensa de outra. O que a gente propôs? Cria uma comissão técnica independente. É como uma comissão de arbitragem. É muito comum isso no setor privado. Então, você diz assim, vocês pensam de uma maneira, nós estamos trabalhando para o partido, claro, o partido tem interesses eleitorais aí, o nosso trabalho é técnico, mas vocês pensam do jeito A, a gente pensa do jeito B, e são maneiras diferentes de pensar. Como é que um juiz forma opinião para tomar uma decisão? Como é que os ministros ali vão tomar uma decisão jurídica sobre um tema tão técnico? Você normalmente chama um terceiro. Então, o que a gente diz? Vamos criar, vocês criam aí, vocês criam. Uma comissão técnica independente, é claro que os membros têm que conhecer o assunto, têm que ser especialistas e tal, e eles não podem nem estar ligados com o partido e nem estar ligado com a justiça eleitoral. Vocês têm que trazer aí professores universitários, especialistas, formam uma comissão. Cinco caras, lá sei. Esses caras vão analisar os argumentos que nós apresentamos, os argumentos que vocês apresentaram, e vão emitir a opinião deles independente. Aí, quando isso acontecer, o tribunal vai tomar uma decisão. Quem toma a decisão final é o tribunal. E aí o tribunal pode decidir qualquer coisa. Ele vai avaliar as opiniões. Mas o nosso trabalho é estritamente técnico. E aí, como eu comentei, tem outros indícios de mau funcionamento. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizendo, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes. Porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE. O log está publicado. Qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Sim, sim. Até tem um amigo que fez. Ele achou umas paradas esquisitas também. Então, os caras acham. Algumas coisas, muitas coisas, os caras mostram pra gente. Não, isso é normal. Bom, mas é estranho. É estranho. Mas por que que tem dúvida? Porque não tem documento publicado. Se tivesse documentação detalhada, bem feitinha, por exemplo, nesse negócio do log, tem o documento. Então, não tem dúvida. Está errado. Não é minha opinião. É sua. Está no seu documento. Eu só estou mostrando pra você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Mas, por exemplo, alguém chegou e falou assim, pô, mas tem aqui urna desligada pela chave. Pô, é, mas isso é normal. Isso no meio da votação, não. Aí a gente foi olhar e falou, você tem razão. Aí, vai na base, porque agora tem a base, vira pros estatísticos, faz uma busca aí. Quantas urnas desligadas pela chave? Quantas linhas de eventos de urna desligado pela chave diferentes tem? Agora, eu quero saber só os eventos que acontecem das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde no dia da votação. Então, ou aconteceu no dia 2 de outubro, ou aconteceu no dia 30 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Por quê? Porque o estranho é desligar no meio da votação. Sim. Por quê? Porque pra desligar, o mesário tem que levantar da mesa, botar a mão no bolso, pegar a chavinha, que é uma chavinha dessas de armário de academia, aquela chavinha. O cara vai lá na traseira da urna, encaixa a chavinha e desliga. Então, ele só vai fazer isso se a urna travar. Sim. Porque a urna tem bateria, ela não fica sem energia. Então, ele só vai desligar se der um problema. Procura aí. Ih, rapaz, no primeiro turno apareceu 80 mil vezes. Eu falei de desligado pela chave, ele disse, é. E no segundo turno? 75 mil vezes. Eu falei, rapaz, quer dizer que mais de 150 mil vezes urnas travaram. Sim. Porque a única razão pro cara desligar pela chave é travar. Sendo que são 500 urnas, então é quase tipo um quinto de todas as urnas travaram. O que é um? É bastante. É bastante. Nós estamos dizendo que é fraude de jeito nenhum. Nós estamos dizendo, olha, isso é um segundo indício de que alguma coisa não funcionou direito. Sim, sim, sim. Qual o nosso papel? É mostrar o indício e pedir a eles pra fazer uma verificação extraordinária de acordo com a regra que eles publicaram. Tão simples quanto isso. Bom, mas só desligou pela chave, só isso que aconteceu, aconteceu outra coisa estranha. E já foi um outro cara. Porque as pessoas ficavam mandando pra gente na rede social. Tá todo mundo interessado. Olha aqui, apareceu o nome de um eleitor. Eu falei, não, não pode. O nome do eleitor não pode aparecer. Não, mas apareceu. Aí tem um carinha que teve a paciência de sair buscando, ele também baixou, me manda uma planilha. Aí diz assim, olha aqui que interessante. Eu achei aqui duzentas incidências em que pintam uma mensagem de erro, aí diz erro, não sei o quê, erro na exibição do texto, aí tem lá um nome, completinho. Roberto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, João, nome da pessoa. Eu falei, rapaz, mas tem o nome da pessoa. Tem a hora que o cara estava votando? Tem lá a hora, porque o primeiro campo é o carimbo da hora. Então aparece assim, onze horas da manhã, quinze minutos, trinta e três segundos. Opa, erro, nome do cara. E aí a urna trava. Por que ela trava? Porque a mensagem seguinte é, urna desligada pela chave. Então, tinha um evento desligado pela chave, que é o indício, e tinha um segundo evento, que é apresentar o nome em aberto, porque não pode. Isso pode ter secreto, em teoria. Então, tem dois tipos de sigilo de voto, que são fundamentais. Um é o conteúdo, que você votou no José, o candidato José, não pode aparecer que Monarque votou no José. Então, é o sigilo do conteúdo do seu voto, que é muito importante, é constitucional. Mas tem um outro sigilo que também é importante, que é, Monarque votou na sessão tal, às onze e quinze da manhã. Isso é a proteção do seu sigilo do ato de votar. Também não pode violar. Então, nós identificamos isso como um indício, dizendo, olha, encontramos lá umas duzentas incidências de violação do sigilo do ato de votar, quando aparece o nome do eleitor, junto com a mensagem de erro, quando a urna travou. Pode crer. É só isso? Aí um outro cara falou, rapaz, mas tem um número aqui, deixa eu checar. E esse número é título do eleitor. Ah, então tem outras centenas, sei lá quantas, seiscentos, tem lá uma quantidade, de mensagens de erro em que aparece o título do eleitor, que também é um dado pessoal. Ora, o que é isso? Isto é um indício de que houve mau funcionamento. Porque se estivesse funcionando bem, um, não travava. Dois, não exibia dados pessoais do eleitor. Então, esse é um terceiro indício. E tem um quarto tema, que aí não é um indício, aí é uma posição técnica e que não é nova, não é desse relatório. Eu tenho um artigo publicado já desde o ano passado. Em junho, eu fui lá no TSE dizendo para eles, olha, vocês precisam colocar um certificado digital ICP Brasil na urna. O que é isso? Isso é o seguinte, quando você vai emitir, já emitiu nota fiscal, eletrônica, você tem que ter um certificado. Aquilo é um certificado digital ICP Brasil. Entendi. Você comprou da Serasa, CertSign, um cara desse aí, Valide, compra de uma empresa, bota lá no seu computador, bota no seu token. Por quê? Porque tem um ecossistema de certificação digital, que é uma cadeia de confiança independente. Que se você tiver o certificado que você comprou de um cara que é credenciado, você vai lá e gera o seu documento, a sua nota fiscal, você manda para mim, você garantiu que o conteúdo é verdadeiro, porque você cumpriu um troço que está na lei. Sim. O que é que a gente disse para eles? Bota aí um certificado. Não é para mim, não. É para vocês mesmo. É para as pessoas, as pessoas vão confiar melhor. Eles não fizeram. Ora, como a gente precisa dar uma opinião técnica, e na nossa opinião isto é necessário, porque na nossa opinião é isso que diz a lei, e se você vai no site do IGOV, tem o ITI, está lá escrito. Documentos eletrônicos precisam ter uma assinatura digital com certificado digital ICP Brasil, para que tenha garantia, eles chamam de presunção legal de veracidade, a garantia que a lei diz que aquele conteúdo é verdadeiro quando ele for assinado. Ou seja, dá para dizer que foi um conteúdo que foi gerado na empresa tal, ou na sessão eleitoral tal. Como é um tema que a gente já vem dizendo para eles, a gente incluiu, dizendo, olha, isso aqui é uma oportunidade de melhoria, e a gente acha que não ter o certificado é um problema. Eles podem pensar diferente? Claro que podem. Isso é opinião técnica. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Claro. Você está atacando, não estamos atacando nada. Até porque não é novidade. Nós estivemos lá no ano passado para dizer, olha, era importante vocês colocarem o certificado digital. Eles acham que não precisa, senão eles tinham colocado. Agora, eles fizeram um convênio com o ITI, o TSE fez lá em 2017, para construir uma autoridade certificadora e credenciar. Por que eles não foram até o fim? Não sei. Na mesma época, em 2017, o Inmetro fez a mesma coisa. Assinou um convênio com o ITI, que é o órgão que credencia, montou a autoridade certificadora deles, está funcionando desde o começo desse ano. O que o Inmetro faz com isso? Ah, eles já eram certificados para a bomba de gasolina, para que quando a bomba for emitir um preço, ela está certificada. É, medidor de energia. Então, o Inmetro falou, poxa, eu preciso ter uma autoridade certificadora para que eu possa emitir o certificado. Aí, os valores de medição, medição de energia, medição de gasolina, esses valores serão certificados na ICP Brasil. Eles têm essa garantia de que o conteúdo é verdadeiro. O TSE fez a mesma coisa, assinou o mesmo convênio, mas não implementou. Eles fizeram um negócio que é deles, aquela história de fazer tudo dentro de casa. Sim, sim, sim. A gente disse, rapaz, faz lá. Já está pronto. É melhor para vocês. Vai, vai, vai trazer confiança. De novo, é uma maneira diferente, técnica de pensar. Então, eles gastaram dinheiro para caramba criando esse protocolo e não usaram. Eles usaram, eles fizeram uma sala-cofre, eles avançaram. Faltava dar um passo adicional. O que que falta? Falta a compreensão de que o protagonista da democracia é o eleitor. Que você pode fazer qualquer coisa tecnológica sensacional. Se o eleitor não está confiando, você ainda não chegou onde você precisa chegar. É tão simples quanto isso. Só que, enfim, nem sempre as pessoas técnicas percebem que o foco não está na tecnologia deles mesmos. O foco está na visão do eleitor que está lá na frente. O eleitor tem que confiar. Se o eleitor confia, você trabalhou direito. Se o eleitor não confia, tem alguma coisa que você ainda precisa melhorar. É isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.